Bom dia pessoal, tudo bem? Rapaziada, olha só. Vamos resolver aqui um problemãozinho, né? Aqui em relação ao ponto azul. Olha só. Aqui a pessoa que fez, cortou aqui curto e ficou o ponto azul muito pequeno. Então, vamos resolver isso aqui. Eu não quero tirar esse ponto azul para tirar essa peça daqui em cima. Porque dá muito trabalho e nós temos que resolver a situação sem muita quebra, quebra. Então, o que fazer? Olha só. Eu peguei um pedaço do próprio cano que vem do ponto azul, né? De outro cano. Mediu certinho e fiz a bolsa. Deu um pouco de trabalho para fazer a bolsa, porque esse cano é muito mole, né? Ele é um cano de 40 normal. Olha só. Aqui, ó. Eu fiz a bolsa nele antes. Encaixei ele aqui e medi para colar o ponto azul, o joelho azul. Então, você vai acompanhando a fazenda essa colagem. Então, vamos colar aqui. E depois a gente volta colocando o ponto azul para facilitar. Com isso, vou tirar essa bacia. Olha só. Tirei a bacia e vou colar ele aqui agora. Vamos aqui, rapaziada, a cola vermelha. É uma cola apropriada para a água quente, né? A máquina vai dar quente. Não deu mais. Vamos aí. É o que tem. Vou passar a cola só aqui, ó. Na parte da bolsa, né? Ó. Na parte da bolsa. Vamos passar a cola com a mudança, entendeu? Né? Que cola. Tem que ficar bem colado, né? E agora aqui, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui. Eu fui lixado antes. Coloquei ele aqui, ó. E vou encaixar aqui, ó. Isso aqui fica bem colado para não dar vazamento. Lembrando que é água, né? Não tem pressão. E é só descendo também. Já está colado. O ponto azul, ele pode ser colado aqui também agora. Já está tudo medido certinho. Mas eu vou conferir para vocês verem. Olha só. Se eu colar ele aqui, ó. Não precisa cortar mais nada. Ela dá no tamanho exato. Lembrando que aqui eu vou usar um sifão universal. Um tubo de ligação universal. Facilitando o nosso serviço. Agora aqui, ó. Vamos usar a mesma cola. Né? Vermelha. Que é o que tem. Ó. Passar um polinho aqui no... Joelho azul. Né? Que é do tubo de... Não vai deixar o tubo de ligação. Que é aqui no ponto azul. Que a gente chama esse cano aqui, né? Vamos acertar ele aqui, ó. Certinho. E vamos... Encaixar bem ele. Ó. Está encaixado. Está colado. Muita cola. Chega o vaso para o outro lado, né? Mas está bom aí, ó. Agora vamos fazer o quê? Vamos colar o vaso. Vamos fixar o vaso para ver. Se deu certo aí. Já que vamos usar um tubo de ligação flexível. Vamos tirar esse aqui. Ó. Está encaixado já aqui. O tubo de ligação é esse. Ó. Tubo de ligação ajustável para vasos sanitários. O que vamos fazer agora? Vamos medir quanto centímetro vai. Ó. Dentro da bolsa aqui. Dá 3 centímetros. E quanto centímetro vai aqui dentro da bolsa do vaso sanitário? Que dá 5. 5 e 3, 8. E quanto é que tem daqui, ó. Para o ponto azul. Hoje o ele azul, né? Tem 13. 8 com 13. 21. Então vamos cortar o tubo de ligação por 21 centímetros. O que se faz? Você vai pegar, ó. Vai medir aqui, ó. 21 centímetros. E vai cortar ele. Já retornaremos. Agora aqui, rapaziada. Vamos colocar a bacia no local. Vamos colocar o tubo de ligação. A bucha já está aqui, já. Primeiro nós colocamos. Tanto faz aqui ou que nem aqui. Mas vamos colocar o acabamento daqui também. Que é essa. Peça aqui, ó. Agora aqui nós encaixamos essa. Peça de acabamento, né? Isso aqui, rapaziada. Eu estou colocando. Se não, eu não sei para vocês que não colocam. Porque aqui depois tem que tirar. E fazer todo o processo de colocação no piso aqui, né? Mas aqui é para vocês aprender. Ó. Está vendo? É isso aqui, ó. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou abrir a água para fazer o vazamento. Depois vai ser todo o processo de tirar ele de volta, né? Colocar o revestimento na parede. Ó. Isso aqui, ó. E aí? Olha só aqui, ó. Sequinha. Aqui não está pingando. Não está molhando. Aqui atrás da bacia, ó. Está vendo? Não está molhando. Está seco, ó. Está vendo? Não está molhando. Então aqui, rapaziada, está top. Vamos fazer o quê aqui agora? Eu vou tirar ela daí. E vou colocar essa peça de piso. Assim que eu acabar, eu volto mostrando como ficou depois. Agora aqui, pessoal. Ó. Já colocamos esse piso daqui, ó. Essa peça de piso estava colocada. Vamos fazer o quê? Vou passar aqui um detergente. Isso mesmo. Um detergente. Isso aqui é bom a vasilina, né? Mas não tem. Vai o detergente mesmo aqui, ó. Para quê? Para a borrachinha do ponto azul não entrar, né? Aí machucado, né? Já está com a bucha de vedação aqui, ó. Tá vendo? Ó. Bucha de vedação já está aqui, já. Ó. Você coloca ela aqui. E vamos encaixar o vaso no chão. E ao mesmo tempo colocar o tubo de ligação universal sifonado. Ó. Tá vendo? É muito fácil. Agora, o que vamos fazer? Vamos parafusar ele, né? Vamos parafusar. Essa tampinha de acabamento aqui, ó. Você coloca ela. Ó. E agora, depois de parafusado, vocês viram aí? Vamos, ó. Vai passar água tanto aqui atrás no piso, como aqui atrás ele está encaixado na mucha de vedação aqui da bacia. Então, ó. Saindo água de boa, aqui atrás, ó, nada está sequinho. E aqui na bucha de vedação também está sequinho. Então, rapaziada, está colocado nessa bacia. Você viu como é fácil. Passo a passo, bem legalzinho com esse ouvido. Se você gostou desse vídeo e está assistindo pela primeira vez, ir na seguidora. Aproveita, compartilha e vire seguidor para mais conteúdo interessante para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. Fui.